Esse é o exercício, o outro agora vai ser alternado, eu vou um acorde ascendente, outro descendente, um descendente, outro descendente. Então fica assim, ascendente para Dó, Dó, Mi, Sol, Si. Descendente para Ré, que fica Dó, Lá, Fá e Ré. Ascendente para Mi, Mi, Sol, Si, Ré. Descendente para Fá, Mi, Mi, Mi. Então vamos lá, 13, 4 e...